Enquanto brincava em seu computador um dia, nosso herói, que só é conhecido como Kid, se vê teletransportado para outra dimensão. Lá ele conhece Everett, um cientista maluco de cartola com pouca consideração pelas regras do poder de viajar entre as dimensões. Com seu interesse despertado, Kid pede para se juntar a Everett em suas aventuras, e assim nasce uma dupla dinâmica. Esta não é apenas uma história montada para amarrar os níveis frouxamente. Há drama quando Everett tenta escapar de um grupo que policia suas travessuras interdimensionais, muita comédia maluca, e até alguns momentos genuinamente tocantes. Como as pessoas ainda podem descartar o meio de videogame, como um meio válido de contar histórias está além de mim. Os videogames sempre contaram ótimas histórias. Mas ao longo dos últimos anos os estúdios independentes realmente definiram o padrão para os tipos de experiências que o meio pode transmitir. Histórias únicas complementadas por uma jogabilidade igualmente criativa se tornaram a Norma e o Art Lies in the Multiverse. Uma nova aventura do desenvolvedor estúdio Voyager e da editora Untold Tales, continua essa tradição ao fornecer um conto hilário. Pungente e surpreendentemente sombrio, tudo contado através de lindos sprits retro e ambientado em um mundo repleto de quebra-cabeças criativos para superar. Alternar entre as dimensões é o gancho principal de What Lies in the Multiverse. The Kid é apenas um garoto bastante normal, então um simples salto é tudo o que ele consegue. Para chegar a qualquer lugar, você precisará trocar dimensões para criar um caminho que ele possa percorrer com sua mobilidade limitada. Talvez uma dimensão tenha uma caixa que você possa empurrar, e a outra tenha uma corda que você possa alcançar em cima dela. Um interruptor no ar, e você estará subindo. Logo fica muito mais complexo do que isso, com cada nível adicionando novas dimensões para experimentar. A premissa é simples, os jogadores assumem o papel de um garoto sem nome que, entediado com sua vida atual, passou inúmeras horas tentando desbloquear viagens multidimensionais. Ele consegue, mas é rapidamente trazido de volta para casa por um cientista sarcástico e ligeiramente egoísta chamado Everett, que explica que a viagem multidimensional é perigosa e pode destruir o tecido natural do tempo, criando inúmeros problemas em vários universos. Apesar disso, o próprio Everett está em busca de pistas sobre o paradeiro de seu parceiro desaparecido EZ, e está usando um altamente perigoso bastão Voyager, capaz de viajar no multiverso, para descobrir a verdade. O garoto rapidamente convence Everett a permitir que ele o acompanhe, como seu assistente, e os dois vão em busca de respostas. Seu salto no universo atrai a atenção de um grupo de indivíduos que se tornam determinados a impedir as façanhas da dupla. O que se segue é uma aventura frenética, hilária e muitas vezes instigante através de vários universos. Não apenas cada dimensão permite novas mecânicas interessantes, mas também tem sua própria narrativa, geralmente horrível. Quase todas as outras dimensões são absolutamente angustiantes, com NPCs inocentes substituídos por cadáveres. Você descobrirá mais sobre essas dimensões localizando livros escondidos em lugares de difícil acesso. Se quiser saber mais sobre a miséria bijeta de seus habitantes. Eu me prepararia para algum conteúdo sombrio. Uma área apresentava um pai e sua filha fazendo um piquenique delicioso, e na dimensão alternativa, encontrou um bilhete que ele deixou enquanto tentavam sobreviver a este mundo cruel, onde ele acabou matando e comendo ela. A premissa é simples, mas fornece uma ótima história de fundo para travessuras do universo. Everett, sempre preguiçoso, transporta a dupla para novas áreas apenas para então, se deslocar para a cidade mais próxima e deixar o garoto explorar. Jogando como criança, os jogadores poderão usar a Voyager para trocar rapidamente entre dois universos necessários para explorar cada nível e descobrir seus segredos. Não há inimigos para falar. Mas os únicos obstáculos do jogo são os quebra-cabeças espalhados por toda parte. Portas trancadas, lágrimas no universo, ar venenoso, ervas daninhas crescidas e inúmeros outros obstáculos bloquearão o garoto. E somente alternando entre os universos ele será capaz de superar esses obstáculos. Quando você não estiver lendo as entradas trágicas do diário, provavelmente estará pensando em alguns dos quebra-cabeças que bloqueiam o caminho. Estes são quase sempre o nível perfeito de dificuldade. Eles vão te deixar confuso por alguns minutos antes de fazer você se sentir um gênio. Muitas vezes eles giram em torno de um ubico, que é um objeto que aparece em ambas as dimensões. Normalmente, são caixas que você precisará mudar de dimensão para passar por obstáculos, seja com manipulação da gravidade, ou pisos escorregadios. Mais tarde no jogo, possivelmente devido à intromissão de Everett, as interferências dimensionais começam a aparecer. Esses rasgos no espaço e no tempo impedirão que você troque de dimensão na área ao seu redor. Além disso, ao inserí-los, você alternará as dimensões ao passar por eles. Os melhores quebra-cabeças do jogo incorporam essas interferências. E você realmente pensará em como todos os sistemas funcionam juntos, se quiser progredir ainda mais em sua aventura. A mecânica de troca de universo é única e muito divertida de mexer. Simplesmente pressionando R2 ou L2 você pode alternar entre universos. Muitas vezes mostrando o universo em seu auge e movimentado com NPSS para falar. Para um mundo, onde muitas vezes tudo de bom no mundo anterior foi destruído. Incluindo encontrar pilhas de ossos de todas as pessoas com quem você havia falado anteriormente. O forte contraste entre esses universos é sempre uma alegria para explorar. E cada universo terá áreas e itens não acessíveis no outro. Alternar entre universos em tempo real é uma obrigação, e os jogadores rapidamente terão que alternar entre mundos rapidamente para realizar alguns dos. Quebra-cabeças mais difíceis. Cada nível apresenta uma nova mecânica para dominar, com a criança tendo que navegar em universos alternativos sem gravidade, ar venenoso, folhagem crescida, e até mesmo áreas onde o uso de viagens multiverso é desativado. Forçando o jogador a pular por pontos onipresentes que alternam entre o mundo em vez disso. Os últimos níveis fornecem grande parte da dificuldade do jogo, pois exigem habilidade para navegar, e às vezes exigem algumas manobras multiverso verdadeiramente inteligentes. Ainda assim, os quebra-cabeças raramente são difíceis, e a maioria pode ser resolvida com alguns minutos de experimentação. Não há penalidade para a morte, e de fato, é quase esperado, pois você recebe conquistas quase toda vez que descobre uma nova maneira de morrer. What Lies in the Multiverse é um dos quebra-cabeças, plataformas mais exclusivos lançados nos últimos anos, apresentando lindos gráficos baseados em pixels e um senso de humor encantador e autoconsciente. O jogo constantemente lança uma variedade de novos cenários e obstáculos em você, e continua a encontrar maneiras inteligentes de usar sua mecânica de troca de universo central. Apesar de alguns tons inesperadamente sombrios, o jogo permanece principalmente otimista. Contando uma história que lida com perda, amizade e vida de uma maneira surpreendentemente madura. Vale a pena ler What Lies in the Multiverse para os fãs de jogos baseados em quebra-cabeças. What Lies in the Multiverse é um dos melhores jogos de plataforma de quebra-cabeça que joguei em anos. Com uma premissa interessante, quebra-cabeças envolventes e uma história surpreendentemente significativa, é apenas o pacote completo. Se você anseia pelos bons velhos tempos do XBLA, What Lies in the Multiverse está carregado com a nostalgia indie inicial.